Oi, pra você que não me conhece, eu sou o Lois Samba e hoje com mais um vídeo no canal, essa é a primeira vez aqui, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, e sempre que eu postar um vídeo, você vai ser notificado, beleza? Galera, é o seguinte, como vocês viram anteriormente, nós fizemos a corrida Bitella com o novo Corvette, agora vamos fazer a Socorre com o mesmo Corvette, pra ver como é que faz, com o novo Corvette, beleza? Estamos aqui com Alex, Braga, Dávorek, Falpredocas, Gui, Limp, Lloyd, Ratinho, Slap Vermelho, Avanheira, mano, só pra carrega aí, mano, bora, 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 bora. Isso aí, mano, seguinte, vamos lá, o Pedro vai puxar pra nós aqui a corrida, mano, e assim que a gente voltar com a corrida, a gente volta com o vídeo também, beleza, mano, toma aquele cortezinho, já voltamos aí. Galera, voltamos aqui com a Socorro R64 caindo com Corvette C8, 1992, mentira, 1900, 2020, mano. Vamos lá com o bode com cãibra, bode com cãibra, vamos ver quem vai ganhar essa corrente. Bode com cãibra, bode cachaceiro, Corvette 1992. Corvette 1900, 2020. Bora. Caraca, é bom, hein, cara. Agora vai, mano, agora vai. Fotosofia do telescópio da parafuseta do Demerbal. Que burro que estava dirigindo do meu carro aqui, que desceu sem quilo. Bora. Vamos ver se eu saio. Vermelho está com o carro azul, de vez em ser vermelho o carro dele. Ah, é porque esse azul aqui é diferenciado. É, é, é. Não, é, seus carros todos tem que ser vermelho. É, é o menino vermelho, né. É, quando mole, ela movimenta de cor. É Rock Shoes. Mano, quase que eu não pego isso aqui pra gente. Tá invisível, véi. Foi mal, está passando aqui, fechei. Tá invisível, eu sei. E dá até o jogo. Fora, menino, é longe de gêmeos. Tô tentando. Olha o Vermelha, atacou o amiguinho ali, véi. Tava invisível, tava invisível, tava invisível. Tava invisível. Ele retentuiu, o Vermelha tem coração mau. Nossa. Que maldade que eu dei pra você. Alguém me levou o Braga, safado. Mas a defraada ali não, menino. Tá todo mundo, tá todo mundo branco agora. Tô até confundindo. Que maldade que o Braga fez fazer comigo. Foi mal, Pedro, foi mal, desculpa. Meu carro que não vira. Vou indo devagarzinho, empurrando ele. Não, relaxa, relaxa, relaxa. Eu achei que tinha sido o Slap, foi tu, foi tu. Foi mal. Mas foi o Braga que... Eu ia abrir um biquinho aí, véi. Vai pra lá, vai pra lá. Não tem pressa. Você viu ali, quase que eu perco o cheque. Ui, eu quase fui com o Vermelha. Meu Deus, meu jogo tá muito pegando. Ai, coça, coça, quase. Pegou, pegou. Pegou, 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 pegou. Relaxa, eu vi, eu vi, eu vi. Pô, não, eu tô cheirando o seu condote aqui. Vou dar um peito pra sua fússia daqui a pouco. Aí, amor, olha só da partida. E eu tô cheirando o seu condote, Slap. Eu vou cheirar o seu condote. Pois é, velho. Que isso? Perdeu. Putz. E o jogo demora três anos pra... Daí, não retorna não, tem que voltar pra pegar. Ele se aboçando o carro. Eu volto. Ele tinha quebrou um posto junto. A gente foi, cara. Não, não fui eu não, já tava quebrado. Não, foi sim. Mas pra mim, nós trouxemos que você tinha quebrado. Eu pego a 350, Léo. Também. Valeu, Zé Lilia. Zé Lilia, enfim, mais. Você trocou o motor, Léo? Mano. Pra quem tu não acha pronto essa miséria aqui, porque não começou lá, nem sei que motor que tá cá. Acho que eu vi 10. Parou de ver... Você quer perder a V8? Que merda que é agora, futuro? Não sei. É uma boa coisa. Eu vou chegar aí perto pra escutar. Será que é do Nuka? Olívio, foi... Não tinha não, eu achei. Geralmente, troca V8, né? V10, sei lá. Eu acho que vai aprender a jogar a vermelha. Acho que não tem V10 pra se pegar esse jogo. Tem, tem, tem. V10, V8, V12. Tem V8, tem V12, tem V10. Tem, tem V8, 5 V8, V12 e um V10. Caralho, deixa nos comentários que o motor é esse aqui. Eu acho que é V10, mano. Tá com barulho de V10. V8 é mais, é mais robusto. Ah, eu estudei na sua live. É V10, é V10. O V8 é mais robusto. É V10, é V10, é V10. Ótima segunda vez. É V10. É V10. É o V10 ou do Viper? Ah, eu não sei. É... É... É o Lamborghini. Não é o do Viper. Não é o do Viper, é o Lamborghini. Não é o do Viper. Não me suja. Eu, quando eu olhei o V10, eu pensei que era do Viper, caderno. Cati, se eu fechar ou fazer alguma coisa, você tá clicando pra mim, tá? Aham. A Morena tá pegando meu vácuo de prisão. Tá chegando mesmo. Sei lá, a pintura do Lloyd pelas faixas lembra a pintura da BMW. Aham. Essa pintura da Edson. Ué, o que aconteceu com a Morena? Quero saber o que aconteceu com o Lloyd? Tu tá em primeiro? Ah, mano, não é possível, velho. Eu vou começar aqui. Vê, ó. Vou errar agora. Ó, o Santista. O Santista acenou ali na casa. Ele tava ali, ó. Vou passar com o carro por cima dele daqui a pouco. O Lloyd peidou na minha cara, eu descontrolei e perdi o checkpoint. Como é que é, Santista? Ele vai perder o check próximo? Entendi, beleza. Vai passar reto pra ter na casa? Ah, não, é o check. É a árvore. É a árvore. Mano, tô até parando o carro pra fazer a curva, mano. Curva de alto, tô parando o carro, velho. Só pra não bater. Eu quase perdi o check aqui. Oh, Rachinho. Chego! Aí jogou o que sabe, né? É, aí garoto show. O garoto show demais. Deferência, né? Acho que ele tava ainda ali pra casa do Lloyd. Nesse lugar. Ahahahah. Vagabundo. Gira a corrente do meu carro. Ahahahah. 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 Mano, que corridinha boa essa aqui, viu velho? Não é porque eu fiz não, mas aí tá legal, viu velho? Ó. É, Lloyd. Quero ver quando você errar aí, você vai achar bom também. Não, mas ela é boa mais que eu erro, mano. Aí ela tá ansíssimo aí, não é da corrida. Na corrida não tem nada de troas. Tem tudo legalzinho. Só não. Ah, não. Aí sim. Não tem nada de troas bacana. Ele é boa, velho. Ô Lloyd, só pra você saber se tá... Acho que você tá ferrando muito tempo. Deixa eu frear. Deixa eu frear, velho. Se eu não frear, eu passo reto. Ô Lloyd, se eu fosse você, acelerava mais um pouquinho e eu dava o máximo do carro. Por quê? Não sei. Você que tá atrás, né? Eu tô atrás. Tô na frente. Eu fico com vocês dois aí, cuidado com essa lombada que tem aí na frente aí. Ai, 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 ai. Olha a ponte. Olha a ponte. Tem uma lombadinha perto da ponte aí. Olha isso. Ai, Jesus. Que nem o Clark fez aí, ó. Ah, não é sacanagem isso. Lloyd, eu tava assim que você custou a dois, hein. Toda vez que eu falo do Clark, o meu carro vai sair. Lloyd, Lloyd, tem que... Ah, não dá não. Tem que ir... De base, então. Tô nem aí, mano. Pode ficar dois, três, quatro... Ó, eu já tô avistando as... Ah, ó. Já tô avistando seu nomezinho. Lloyd James, né? Lloyd. James? Meu. Agora eu contigo muito vocês três. Ih, rapaz. Lá vem o... 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 O que deveria receber no iPhone. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Lloyd, tô de mundo? O problema é seu. Lloyd. Eu também, Lloyd. Eu tá... Agora eu tô há um segundo. Já tô aqui no seu caminho. Fuck you! Lloyd. Ô, Lloyd. Já tô aqui. Vou pra trás, Lloyd. Hum... Não adianta peidar porque eu vou colocar uma rolha aí. Tchau, Lloyd. Que bicho vagabundo ordinário. Se eu te passar, eu vou te jogar pra fora, seu arrombado. Tchau, Lloyd. Não. Lava só as juntinhas aí na frente. Não. 2.9, Lloyd. Eu tava 5. Vai, carro manco! Vai! Seu manco! Lloyd! Seu safado! Fiz nada. Sai pra lá. Seu safado. Não fiz nada. Não, beleza. Não, é assim, né? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. É assim? É pra ser maldoso? Assiste o vídeo e depois você vê. Eu não fiz nada. Se eu te bater, foi lag seu. Eu nem te encostei. Ah... Não, é? Não te encostei. Depois você assiste o vídeo e vê. De prova, ele não encostou. Lloyd, se eu assistir o vídeo e vê que você... Pode assistir. Eu não te encostei, velho. Não te encostei. Não, você ficou com o bracinho agora e não segurou o carro. Ah, é, né? Aí, igual eu agora. E agora? Quem foi o bracinho agora, hein, Lloyd? Aí, ó. Agora encostou. Isso. Joga pros lados mesmo, velho. Que legal. E aí, ó. Já tô vendo a minha treta aí. Preferia tomar um peido do Lloyd e ficar aqui atrás. Tudo tranquilo, todo mundo. Não, eu coloquei uma rolha ali, Oslo. Caraca, é lá. Ih, virou febre. Ih, virou febre. Ai, foi mal, foi mal. Eu não te vejo com Deus. Bora banheiro com esse carca roça. Celera, meu amor. Vai, perdoa. Sai, meu amor. Vagabundo. Sai. Sai. Sai, tem. Sai, malade. Vai morrer todo mundo, velho. Vai morrer. Vagabundo, ordinário. Fim de rapariga, seu arrombado. Não faz comigo, não. Ô, velho. Isso não vale, não, mano. Isso não vale, não, mano. Vai tomar banho, mano. Ah, não, mano. Sinceramente. Não, 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 não. Você me jogou pro lado, seu arrombado. Você me jogou pro lado, velho. Você me jogou pro lado, velho. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Sinceramente, velho. Você tá me empurrando, eu tô me voltando pra esquerda. Olha isso, velho. Ah, vai tomar no banho, mano. Sinceramente, velho. Bem, bem que o Lloyd disse que essa corrida é top mesmo. A corrida é top. Os vagabundo que correm, ele que é ordinário. Não é a corrida, não. Cara, eu não entendi, velho. Ele tava me empurrando pra direita. Não tava te empurrando, não. Você me deu o tatuzinho pra esquerda. Meu carro foi pra esquerda, miséria. Ele tá me levando pra direita e quando eu levo ele pra esquerda, ele reclama. Ah, me... Levar pra esquerda é uma coisa e me jogar na montanha é outro. Mi, 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 mi. Melhor coisa que eu fiz aquela hora foi pra frear um pouco. Na hora que eu ia frear eu ia me levando pra direita. Tô sentindo o fedor daqui, a gente vê quem é. Do que? Lógico que foi doente, cara. Nossa, tem aqui, ó. Eu achei que era rápido. O que é isso? Eu vou atirar. Só que vai ter ele aqui. Coladinho. Hummm. Na impressão nenhuma eu fico mais silencioso. É. Pois é, né? Morena. Clima de velório. Lógico que eu vou rir na culpa! Olha o nome. Mas você tá aqui na minha frente, você vira um fantasma, porque você tá branco. Eu freiei ainda, mano. Eu freiei e me jogou pro lado. O Lorde foi tão forte que eu morri também. Loide! Loide! Você tava empurrando pra direita, querido. Mas é lógico que tá empurrando pra direita. Tava eu, tava... A raia já tá até empurrado já, mano. E outra... Eu... Tava empurrando pra direita, querido. Tava, tava... Tava o Vanheda do lado esquerdo e eu no meio, você na direita. Tava os dois me espremendo. Aí eu... Beleza. O Vanheda freou. O Vanheda freou. Eu freiei. Eu freiei e você me jogou pro lado, velho. E não é eu que tava te espremendo, não. Que tava me espremendo era o Vanheda pra esquerda, pra direita. Me chama de freiei. A hora que ele freiu, meu carro foi pro lado. Eu fui pro meio da montanha, velho. Você tava fazendo sanduíche do meu carro. Sanduíche? Fui pra último. Sericórdia. Pois é, você tava no primeiro. Me chama de... Original, não se desoriginaria. Isso. Erra aí, Braga. Me dá um pouquinho aí, vermelho. Vambora. Não, não. Vou dar, não. Eu achei que o vermelho... Ah, não. Eu não vou dar, não. Eu não vou dar, não. Eu tô pegando aqui. Eu tô atrasando por hoje, mano. Ai, Amy. Ei, Slam. Ei, Slam. Ai, Slam. Pera, mano. Já me sujaram de tanto nessa corrida. Pera aí, eu te bati. Mãe, eu te bati antes da cana. Eu te bate rio, velho. Você me exclui, eu usou de freio. Ah, eu achei que era reto, desculpa. Mas não é legal, vermelho, usar os outros de freio? Não é legal, não. Gente, você gostava, vermelho. Foi, na outra corrida tu tava tão alegre que tava usando os outros de freio agora. Não, foi sem querer mesmo. Eu achei que eu ia continuar. Esqueci que virava ali, não tava olhando pro mapa. Lloyd, tá mais calmo. Ele tá na canguita olímpica, né? Sabia. Tô não. Tá mais calmo não, Lloyd? Apenas malvado. Apenas malvado. Unic Bang role-cam. Foda-a, oexy. Tinha uma ventoEvery, que porra, é apenas um irmão. Foda-a, rox-a. Porra-a, covete-um. Pai, para de vocês dois aí na frente quebrar os portos? Foda-a, rox-a. deve ser o ratinho que é né mas tem medo de tá quebrando é quem tá na direita mas que carro bosta esse carro aqui vela esse ratinho tá vagando esse ratinho tá vagando olá igual tá finil de Kombi nesse carro olha quem tá em corte o praga ô praga tem um jeito que não tá diferente né 2021 tá diferente ele não tá tomando INC o que tá acontecendo? eu acho que ninguém tá tomando nossa ratinho mas arrancou um posto e ficou na minha tela, eu tomei até um Smith ratinho como é que você viu? acho que eu tô ultrapassado esse título tem que fazer a curva no limite eu levei certo sério pra senhor ainda né acostumado a andar de Viper né Lloyd não é porque o que acontece vou nem falar nada não olha tem viagem estranha? tem viagem estranha ah não velho eu passo o Lloyd e vou pra fora vai olha que chegou já tá só o buzinho hahaha mas é o meu eu tô muito leia tô muito leia vou buzumar o patinho hein Lloyd tô falando de buzinho o patinho tá ficando pode errar aí Braga não tem problema não Ai meu Deus do céu, ta bom, vou tomar NC pelo menos eu acho Cá dá um break Dá um break ai, dá um break ai e espero o Lloyd Ele vai pegar na sua cara, Lloyd Tô vendo isso ai Tô de coladinho na placa dele Nossa, achei que eu ia errar essa coisa Eu também Cali Não Dá o Braga ali Esse converte realmente é muito ruim Senhora Ah velho, é um carro aceitável É ruim, ruim, ruim não é mãe, tá de boa Mas é meio banco É ruim, mas é Não é um converte isso aqui não Isso aqui é um Golf 4 Cor Só tem duas Que? Converte isso Entendi foi nada Também não entendi Eu também não entendi Ah mano, eu tive que frear pra não bater no top Porque é um camarada Pode ser também, por isso que ta xuxa É banco igual no O cara colocaram converte lá, mas é porque o estagiário errou a mão no botão Agora olhando direita assim parece Camaro misturado com Civic Type-A e sei lá mano, que esquisito Um brasil estranho Saiu um Camaro parecendo um covete Tô vendo ele, tô com quatro filhos Tô vendo ele Tô vendo ele Jogou muito Braga agora Aqui E aí E aí Tô vendo uma bravesa aqui E aí Braga, aí não Por Eu bota Meu Deus, eu peguei o checkpoint sem ver ele, velho. Ah, sacou do... Ah, Doutor, tinha que ter mais perto. Mais aceleração. Ah lá, Leobrado. Valeu pelo Stoto aí. Agora eu vou tomar N-C. Tá bom, recuperei. Tava em último. Tava em primeiro. Fui pra último. Agora fui pra quinto. Tá bom. Não tomei N-C, pelo menos. Aí o jogo vai, desconecta, quer ver? Vai, passei. Glória, Jesus. Mano do céu, graças a Deus. Galera, esse kit, mano. Deu pra chegar em quinto, pelo menos. Pelo menos não chegamos, não tomamos miséria, mano. E é isso aí, mano. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like pra nós aí. Eu tô iniciando ali de chegando. Cara, eu tô iniciando ali de chegando. Tá bem feito. É isso aí, mano. Muito obrigado pela apresentação. Vamos deixar aí 500 likes, demorou? Tamo junto, valeu, falou. E ó, fui! E ó, fui! E ó, foi! Tchau, tchau